Música He hei amigos, aqui que fala o Godenote Trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de um ladrão organizado E hoje sou aqui para trazer mais coisas que vocês pediram pra mim no vídeo anterior Eu sei que vocês gostam bastante dessa série, eu também gosto de trazer ela Acho muito legal E hoje a gente vai colocar o Ted dentro do cofre Parece que ele vai ficar um urso com carinha de milionário Ostentação, fora do normal Então a gente vai ver isso hoje, vamos dar um espaço aqui E vamos continuar, e também vamos ver aí se a gente consegue fazer o dono dormir Falaram pra mim se esconder na garagem E pra mim não mexer em absolutamente nada Nada, nada, nada Então primeiramente a gente vai começar aqui Colocando o Ted Lá dentro do cofre Só que o que a gente precisa galera? A gente precisa pegar a chave Então não vamos tentar bagunçar muito Vamos tentar fazer essa primeira tentativa Depois a gente faz a outra tentativa Então vamos lá Eu preciso primeiramente encontrar a chave Ela fica por aqui E eu pego o Ted lá em cima mesmo Não tem problema Caramba Onde será que está essa chave? Falaram pra mim não pegar nenhum dinheiro também Então a gente não vai pegar o dinheiro também Pra evitar aí que ele nos encontre, né? Eu lembro que a chave fica por aqui Em cima da mesa Ou então lá na cozinha Que mais? Que mais lugar que pode estar a chave? Agora eu não lembro muito bem Está aqui na cozinha? Deixa eu ver Ela fica bem aqui assim Não está Então vamos dar uma olhada por aqui Aqui também não está Vamos ver se está aqui pra garagem Estranho, hein? Eu não consigo pular Então até agora não tem nada De chave por aqui Pra gente abrir lá o cofre A gente vai ter que desativar Pelo menos o alarme, né? É o mínimo que a gente vai precisar fazer E... Cadê essa chave? Oxi Eu lembro muito bem dos lugares Que a chave ficava Sério? Será que a gente vai ter que tirar? Vamos ver Acho que não, né? Acho que já vai dar até dois minutos aqui Daqui a pouco toca esse... Esse negócio chato Mano, cadê essa chave? Eu não quero mexer em nada Nossa, será que... Eu vou fazer o seguinte Se a gente não encontrar a chave aqui primeiro Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar pro próximo, né? Tentar fazer o cara dormir primeiro Porque não é possível Que eu esteja encontrando a chave Eu estou tão cego assim? Caramba É, não estou vendo nada de chave por aqui Ela fica por aqui também Vamos ver Quando ela não dá respawn ali Ela dá respawn aqui Vamos ver se não está por aqui escondido Ou ela fica por aqui também Ou quando não está aqui Ela fica por aqui Ou aqui em cima Ou deve estar embaixo dessas almofadas, galera Deixa eu ver Não, não está Será que eu não mexi aqui? Mexi Fica aí Fica... Não Fica parado, caramba Aí, boa Será que ele vai desconfiar desse mínimo detalhe? Tomara que não, galera A gente vai se esconder na garagem Mas eu acho que ele vai suspeitar, hein? Desse Pequeno erro da planta aí Do jeito que se deu, não é? Eu não olhei nem a lista, né? Será que eu teria que olhar a lista primeiro? Eu acho que não Acho que não tem nada a ver, né? Caramba Chave Vamos estar aqui A primeira vez que eu fico perdido Ah, talvez esteja lá em cima Pode ser que esteja lá em cima também Então vamos ver, né? Vamos tentar a sorte Uh, shit Ele está chegando Vamos para a garagem Vem cá Vamos se esconder aqui Vou ficar escondido aqui E falar para mim Encher a porta também De coisa Para ele não conseguir abrir Vamos encher a porta aqui de coisa Para ele não conseguir abrir aqui, né? Mas eu acho que ele vai vir aqui, galera Não sei porquê What the fuck? What the fuck? Oh, está sumindo Eu acho que ele não vem na garagem Será que ele está tentando abrir a porta? Eu duvido que ele consiga passar dessa porta Olha lá Eu acho que ele não vem aqui, galera Eu acho que ele não vem aqui, hein? Vou pegar essa bicicleta também Vamos ver, né? Nossa, quanto dinheiro aqui, galera Eu acho que ele não vem aqui mesmo, hein? Ou será que vem? Eis a questão, né? Aí vai ver o canguru Que está por aqui Joga tudo Não quero nem saber Vou jogar até essa faca aqui Mas até agora Eu não estou percebendo Nenhuma movimentação Diferente dele, sabe? Tipo que ele esteja correndo É, eu só estou ouvindo o barulho do relógio Está normal Ouvi barulhos que ele estava Tentando ligar as luzes, né? Estava vendo Conferindo E parece que Ele não percebeu nada Assim De estranho Deixa eu aumentar o volume Ó Estou ouvindo Ele está Ele está correndo agora Ligou a luz ali Vamos ver Ligou Ele está aqui Eu acho que ele não Veio na garagem Ó Ele está correndo por ali Ele está doidão Olha lá Desligou a luz aqui Nossa, esse dono da casa é doido Ele Olha lá O que será que ele está tentando fazer? O que será que ele está tentando fazer? Caramba, acho que ele não vai dormir, galera Acho que ele deve ter descobrido já que Deve ter descobrido que Eu estou aqui E eu estou ouvindo os passos dele Mas Ele não Não consegue abrir a porta Talvez, né? Olha lá Ele está correndo Que não doido Vamos ver Eu estou só assistindo os passos dele Estou só ouvindo aqui Talvez vocês não escutem muito bem Porque tem que ter um Headset um pouco mais forte Para você conseguir Se você tem um headset muito bom Você vai conseguir detectar os passos dele Olha lá Ele está correndo Ele não está andando Olha lá Ele está aqui Oh, shit My nigga Vamos se esconder aqui Vamos ficar escondidinho aqui Cadê? Será que ele vai vir aqui? Eu acho que Se ele abrisse a porta Tudo isso daí Isso daqui voar Ia voar, né? Então Talvez ele vai estar aí Trocando de roupa Ele deve estar aqui no quarto de cima Será que é isso mesmo? Quanto tempo ele demora Para ir dormir? Isso é a questão Isso é a questão que eu quero saber De vocês aí Dos comentários Eu quero que vocês Cronometrem O tempo Que é Para ele dormir Eu sei que ele chega em tanto tempo Depois de tanto tempo Que ele chega Quanto tempo Ele demora para ir dormir Se ele perceber Que a casa está normal Porque eu estou percebendo Que ele está andando muito Oh, ele apagou a luz lá de cima Será que ele anda correndo mesmo? Será que é o normal É dele isso? Olha lá Ele está lá em cima Galera Vamos ver, né? Vamos ver Talvez Talvez Ele vai dormir Não sei ainda Estou tentando detectar aqui Os passos dele Vamos lá E agora? E o desespero agora De saber para onde ele vai vir? Ok Meu Deus Fui embora Isso sim Peguei 300 reais Eu fiquei 9 minutos ali, né? Meu Deus E um noob Um ladrão noob Me chamaram Então, beleza Agora Eu tenho quase certeza Que a gente vai encontrar a chave Ó Só foi falar Nosso objetivo é deixar aí O TED bem Chavoso Bem ostentador Vamos pegar o TED aqui E Deixa eu abaixar um pouco o volume, né? Meu volume aqui Para vocês aí Para vocês aí Não deve estar tão alto, né? Por causa da Configuração que vai para vocês depois 71, 87 7187 7187 Mas antes Ah, que antes? Nada Vamos Vamos apertar aqui mesmo 7187 1, 8, 7 Vamos roubar tudo antes TED Chega aí, TED Vem ficar chavoso aqui Vamos fechar TED Tchau Vamos abrir Nossa Agora ele virou um guarda Ele virou um guarda Que da hora Então vamos fugir daqui, TED Vamos juntos Você é um guarda agora E eu precisava O próximo episódio, galera Eu vou fazer Com que os Acho que a gente tem dois TEDs, né? Eu vou fazer um ser ladrão E esse ser o polícia E vou deixar para o cara Desativei aqui Não estou nem aí E peguei o ouro Então, beleza, galera É Vimos aqui que o TED virou um Um urso Policial Né? Realmente E se você tiver mais Ideias, né? De onde colocar o TED Me fale aí nos comentários Olha, ele tem até A arma ali, ó Ele tem até a arma A arminha lá Que é a arma elétrica, né? E o Dano está chegando Se você Deixa ele chegar primeiro Parece que ele veio Fazendo Drift, né? Se você gostou, galera Deixa um like E se gostou ainda mais Deixa o favorito Não esqueça de curtir a fanpage E me seguir no Twitter Para você ficar atento A todas as novidades do canal Muito obrigado a todos Que assistiram Vou ficar por aqui Até a próxima Se você tiver ideias Não esqueça de comentar aí Para me trazer o próximo episódio Beleza? Muito obrigado a todos Por ter assistido Vou ficar por aqui Até a próxima E TED, vem cá Vem cá, TED Vai lá para o seu dono Cadê o O seu dono Cadê? Oh Ih, bugou Bugou Eita Oh, shit Maniga Fugi E é isso, galera Um abraço E follow Um abraço Tchau Tchau